Bom dia gente, tudo bem? Aqui quem fala pra vocês é Josmar do canal Cacau Só Clonado Galerinha, hoje eu tô aqui dando a roçada com a roçadeira, né? Top essa roçadeira, viu? E ao mesmo tempo a gente vai vendo algumas coisas, porque não tem como a gente não ver as coisas na roça e não fazer, né? E deixar pra depois Como eu falo sempre pra vocês, meu cacau eu tô sempre cortando o que não tá dando fruto Eu tô cortando esse cacau mesmo aqui, tá vendo? Ele tá todo fraquinho, todo bem mal desenvolvido Então os clones que já estão dando algum frutinho, alguma coisa, eu já tô metendo mão Mas eu tô fazendo assim, eu não corto ele todo, sabe? Porque se você cortar o seu pé de cacau de uma vez, ele toma aquele choque térmico da luz E ele resseca Eu fiz alguns testes aqui e realmente aconteceu isso Eu tive que bater foliar, bater conect e tal Aquela coisa toda porque ela fica mais suscetível, né? Mais fraquinho E ao mesmo tempo ele desenvolve mais rápido Mas porém você tem que fazer aos poucos Por isso que falam que é bom você ir cortando uma galinha, fazendo isso, fazendo aquilo Se tiver uma cobertura, uma luminosidade, uma sombra legal Tipo esses pés de seringa aqui, ó Ele dá uma luminosidade pouca na roça Porém agora é tempo dele tá caindo as folhas, tá vendo? Se vocês percebem Ele tá tudo caindo aí, essas folhas aí, ó Então Aqui, ó, eu cortei esse pé, tá vendo? Ali, cortei dali Derrubei ele no chão Aí o que acontece? Por que eu cortei logo? Porque todos os pés de cacau, meu clone, que tá fazendo isso aqui, ó Esse clone aqui tem mais ou menos um... Eu clonei ele em outubro, dia 15 de outubro, na lua crescente É... Do ano passado Olha só, ele já tá dando já, tá vendo? Ele já é um clone já bem desenvolvido, já praticamente Mas eu aconselho a vocês fazer o quê? É... Josmar, tá dando fruto certo Mas aí eu deixo esse fruto Eu aconselho a vocês A não deixar Isso aqui vai enfraquecer o pé de cacau Então o correto é, ó Vocês chegarem aqui, ó Deixa eu tirar essa folhinha bastante Pra vocês verem melhor O correto é vocês chegarem aqui, ó Gente, ó Tchau Porque isso aí enfraquece o pé Quanto mais ele não tá no tempo de produção ainda Aí provavelmente esse cacau aí Só vai ter produção a partir de 3 anos Mas a partir de 2 anos Ele tá com os galhos fortes Você não leva nada em consideração dessas coisas que o pessoal fala Ah Josmar, poda aí com 70 centímetros de altura Não, velho Você vai conduzindo a planta logo quando ela... Por exemplo Ela que ela já pode, já posso dar uma podada nela Você pode ver que ela já tá já construindo Deu só uma podinha Porque se eu não der uma poda Os galhos, esses galhos menores aqui, ó Se eu corto aqui A força vai toda pra esses galhos aqui Que eu não aparei Não tirei aqui, ó Vamos supor Eu corto aqui A força, a vital vai toda pra onde? Pra esses galhos menores aqui, ó Que tão crescendo, tá vendo? Aí eu aparando aqui Aí ela vai, cresce Depois chega a parte Que ela vai lançar outra folhagem aqui E aí vai continuando Formando a planta Agora tem umas plantinhas Que tem um ano Cinco meses aí E tá aqueles galhos Aquelas folhinhas mais novas Aí você não pode Aí quando ele tá assim, ó Com os galhos vivos Os galhos mais durinhos Aí é legal você fazer uma poda e tal Não precisa chegar a 70 centímetros de altura Pra você podar a planta Não, aí é bom Quanto mais você poda antes Com ela com o galho Assim, dessa forma aqui Como eu tô falando Se você podar ela com O galhinho muito novo Aquelas folhas Verde ainda Deixa eu ver aqui, ó Com as folhas dessa forma aqui, ó Você vai matar o seu clone Que ela tá formando ainda Mas a partir do momento Que ela tá dessa corzinha assim, ó Chegou assim a certa Uma certa Você tá vendo que Ela tá lançando só uma palma Subindo, subindo, subindo Você não vai cortar Você não vai deixar, né Você vai chegar e vai cortar Pra ela lançar mais folha Mais galhos na parte de baixo Aqui, vamos supor Essa daqui eu dei uma podada nela Quando ela tava já Dessa altura aqui, mais ou menos Aqui, eu cortei ela, tá vendo Onde ela lançou, tá vendo E aí ela traz Ela traz esse lado aqui E força essas de cá A sair, ó Esses galhos aqui saírem Aí depois Você vai conduzindo Na hora que esses galhos aqui Chegarem nessa altura Que você cortou aqui Mais ou menos Você começa a conduzir Podar aqui, podar ali Vai controlando Pra os galhos engrossarem E formar a planta Então galera, é isso aí Não deixe Sua planta com menos de um ano Ou menos de Ou até um ano e meio Tá produzindo Sempre corta Porque aí ela vai se estruturar melhor Ela vai ter mais força Pra engrossar os galhos Pra depois sustentar a sua produção É isso aí Valeu Deus abençoe Deus abençoe